Vamos falar a respeito do Sesc Amazonas e o Mesa Brasil, que celebra o aniversário em setembro. Ao vivo, o Arquípio vem trazendo as informações aqui pra gente. Boa tarde, Arquípio. Oi, Luana. Bom dia novamente pra você. Bom dia a todos, viu? Olha, agora o recado é pra você aí de casa que gosta de pagode, que gosta de samba. Tô te falando isso porque hoje à noite tem show exclusivo do Exalta Samba e também do Só Pra Contrariar. Inclusive, o Só Pra Contrariar estava ainda há pouco lá atrás aqui no pódio da Arena da Amazônia, já passando o som. A gente teve até que se afastar um pouquinho porque o som tava bastante alto, quase não ia dar nem pra escutar o que a gente tinha pra te contar, né? Olha, esse evento está sendo realizado pelo Sesc Amazonas e também pelo Mesa Brasil, que estão comemorando aí aniversário. O Sesc tá comemorando 77 anos de atividade e também o Mesa Brasil 20 anos. Agora você de casa que tá se perguntando como é que eu faço pra participar desse show, eu também quero ir. Olha só, pra participar, o interessado pode adquirir o ingresso solidário através da doação de 2kg de alimentos não perecíveis que podem ser entregues antecipadamente aqui no pódio da Arena da Amazônia. Essa ação está acontecendo aqui, agora vai acontecer até a realização do evento, né? Esses alimentos doados vão ser destinados às instituições pelo Mesa Brasil. O show é hoje à noite, a partir das 8 horas, e eu vou convidar aqui a Fabiana Souza, que é gerente de programas sociais do Sesc Amazonas, que vai contar um pouquinho pra gente dessa programação de hoje à noite especial em comemoração, né? Queria que você comentasse um pouquinho. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Então o Sesc tá convidando a todos a celebrar os 77 anos de Sesc, 20 anos de Mesa Brasil. Vamos ter uma programação linda. Os portões vão se abrir a partir das 17 horas. Às 19h a gente vai entrar com a DJ. E 20h a gente inicia com Exalta Samba, e às 22h com Só Pra Contrariar. Fabiana, agora só pra reforçar pra quem tá aí em casa, né? A pessoa que ainda não conseguiu ainda, dá tempo ainda dela participar? Dá tempo pra ela vir aqui hoje? Dá tempo. Pode vir, os seus ingressos vão ser entregues a partir de 2kg de alimento não perecível. São 2kg e não 2 pacotes. Pode vir até os ingressos encerrarem, né? Obrigado, viu, Fabiana, pela participação, viu? E olha só, o palco já tá montado, aqui o espaço. Hoje à noite, a partir das 8h, tá bom? Você já pode vir aqui para a Arena da Amazônia, viu, Luana? Volto com você. Obrigada pelas informações, meu amigo Arquípio. E aí